Presente nosso amigo, ótica, opção, moda básica, isso é o Lucas. Conhece o seu stand de Tio, vamos. Começamos com o reforço, graça, artigos táticos, lutaria, tabacanaria e muito mais. Vamos. Cadê o dedo? Presente nosso evento, Topo Verde, a clínica popular que mais cresce no Brasil. Exames e consultas com valores acessíveis. Rua, onde Afonso Celso, nobre 15, centro.